Aí gente, eu peço a vocês que inscrevam-se no nosso canal Oi, mudei pra roça A gente mostra o lado ruim das coisas O ruim não, o lado difícil da vida Mas a gente também mostra o lado legal da vida O lado bom, o lado bonito, o lado positivo Eu vou mostrar pra vocês aqui Eu tô aqui, ó, com a minha tesoura Aí, eu vou tirar uns frutos aqui pra vocês Eu vou tirar mexerica poncã Ou bergamota poncã, como chama aqui, tá bom? Pé, gente, olha que coisa linda, gente Olha que maravilha Carregado, gente Lá em cima, ó Aqui quem se delicia com isso são os tucanos, tá? Porque aqui, ó, quase que a gente nem chupa Eu gosto da azeda Às vezes eu chupo dessa daqui Mas tá lindo, né, o pé? Pena que o vídeo não vê como deveria ver Mas eu vou virar o vídeo pra mostrar melhor pra vocês E aí, pessoal Isso aqui, vocês estão vendo As canas, né, que tombaram Nós ainda vamos levantar E tombaram até em cima do pé de bergamota E não é legal Cada penca, gente Cada cacho Coisa mais linda Mais linda Vou tirar isso aqui Ah, que maravilha E assim, tem demais Demais, demais mesmo Né? E como eu disse pra vocês Vou ver se eu consigo passar aqui Tirar essa cana aqui do caminho Passar Olha só como saiu lavando aqui pra baixo Olha Lavou bem aqui pra cima Aqui Olha que riqueza Então a gente, sim É bênção, né? Olha o tamanho dessas bergamotas, gente Coisa maravilhosa Mais linda Mais linda Vou tirar outra E tá assim Ele chega a tombar De tanto que tem Assim não parece que tem tanta, né? Mas tem Ele carrega bastante Graças a Deus Interessante Porque eu disse pro meu marido Nossa, o pé de bergamota esse ano Porque quando a gente chegou em junho passado Ele tava carregado Nós chegamos aqui no dia 21 de junho E aí eu falando pro meu marido, né? Porque eu vi o crescimento desse pé Das frutas esse ano Aí disse pro meu marido assim Nossa, não vai dar nada de bergamota esse ano pra nós Mas papai do céu cuidou De um jeito especial, né, gente? Tá assim, ó Lotado de bergamota Lotado, lotado A gente vai pegar aqui pra dar pros outros Porque a gente não dá conta Porque tem muito pé, né? Muito pé, muita fruta Não é que tem muito pé Eu tenho aqui, quer ver? Dois, quatro, seis pés de Seis pés de bergamotas E dois pés Três pés de mexeriquinha Daquela zeda Hum, delícia Amo E assim, gente Aí eu vou tirar aqui Eu vou tentar passar aqui agora Que eu passei pra cá Debaixo do pé de cana, gente Agora pra eu voltar Consegui E tá assim Olha ali aquele caso E aqui Hoje eu vou tirar Vou mostrar só as bergamotas pra vocês Porque aqui Os outros pés Que é o da laranja De umbigo Que eu sou apaixonada por ela É... Nem tem mais Tem uma outra Vou tirar o que tem Pra guardar Porque senão eu vou ficar sem, né? Todo mundo gosta dessa Mas tá assim Os pés agora Só lá pra baixo que tem Tá bom? Eu vou tirar Dessa aqui pra você hoje A bergamota poncã Ou pocã Como eles dizem por aí Pessoal Vou tentar mostrar pra vocês aqui Eu tirando aqui Bergamota Mas eu não sei Se vai dar pra ver Mas vamos tentar Eu tô aqui atrás Como eu disse pra vocês A gente tira Pra doar, tá? Pra mim ou o outro Eu tô aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Eu não dou altura, aí eu preciso de algo mais alto. Então meu marido vem me ajudando. Só que meu marido... Meu marido está lá plantando cebola, aqui arrancou. Olha só. Maravilha. Maravilha. Eu disse para vocês, comecei a filmar, mas ficou ruim para eu aparecer no vídeo. Aí eu consegui tirar algumas bergamotas aí. E também, gente, eu acho que eu não apresentei para vocês. Essa aqui é a laranja sanguínea, que tem aqui em casa. Dessa tem um pezinho só, mas está bom, já tem, né? Não precisei plantar. Já compramos com ela aqui, graças a Deus. Então é isso aí, gente. Essa aqui é a nossa colheita. Meu marido está ali querendo, ó... Até arrancar mais alguma coisa, ó... Porque daqui agora até que dá para vocês terem noção. Ele está arrancando assim, porque esse aqui é para a gente consumir. Tá? Quando a gente dá para alguém, a gente doa igual as outras, a gente corta os cabinhos, tá? Porque é para conservar, né? Ela aguenta... É isso aí, gente. Eu peço a vocês que inscrevam-se em nosso canal. Oi, mudei para roça e até o próximo vídeo, galera!